Lula não foi absolvido de nenhum dos processos da Operação Lava Jato, vereador Renato. Esses processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal e ele deveria ter sido julgado de novo por um outro juízo, mas os crimes prescreveram e houve a extinção da punibilidade pela prescrição e não pela absolvição. Esta é a maior fake news das eleições, de que Lula foi absolvido 26 vezes, de que foi absolvido até pela ONU, como se a Organização das Nações Unidas fosse um órgão jurisdicional. Contra estas fake news, eu não vi nenhuma voz da esquerda tão preocupada em que somente a verdade dos fatos pontuassem o debate eleitoral que se deixou para lá. Não há. E se houver alguma sentença absolutória da Lava Jota presente aqui, mas jamais haverá apresentação de sentença absolutória por um único motivo. Não há. Não houve. A defesa do que é contra a mentira, estamos juntos, mas contra todas as mentiras. Ou as mentiras do PT, essas estão liberadas.